A campanha de vacinação contra a paralisia infantil e contra o sarampo começa nesta segunda-feira em todo o país e a meta é a de imunizar mais de 11 milhões de crianças com idades entre 1 e 5 anos. Para sarampo, no calendário da criança, ela faz a primeira dose ao completar os 12 meses de idade, então com um aninho, e com 15 meses ela vai tomar a vacina tetraviral, que é contra sarampo, cachumba, rubeula e varicela. Então a criança tem duas doses de vacina contra o sarampo no primeiro ano de vida. E paralisia infantil? Para paralisia infantil, os pais devem procurar as unidades para as crianças menores de um ano na rotina. São três doses de vacina injetável. E depois que a criança completa um aninho, ela faz aos 15 meses uma dose de gotinha e aos 4 anos o segundo reforço da gotinha. De acordo com o Ministério da Saúde, foram adquiridas mais de 28 milhões de doses da vacina. O dia D de mobilização está agendado para o sábado, dia 18 de agosto. Porém, a Regional de Saúde, que atende os municípios no entorno de Humoarama, orienta que é importante entrar em contato com a secretaria de cada município para se informar sobre os dias de oferta da vacina, uma vez que, segundo a Regional, durante a campanha, em algumas cidades, as doses não serão ofertadas em todos os postos, todos os dias. Todas as unidades de saúde vão ter a vacina disponível e é interessante que os pais entrem em contato, então, com a secretaria de saúde do seu município para ver quais as unidades que estarão aplicando a vacina, porque não são todas as unidades, nem todos os dias, que a vacina estará disponível. Porém, no dia 18 de agosto, que é um sábado, vai ser o dia de mobilização nacional. Daí, sim, todas as unidades terão a vacina contra parálise infantil em Gotinha e a vacina contra o sarampo, que é a tríplice viral, disponíveis para atender a população. As crianças de um ano a quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. A campanha ocorre em meio a, pelo menos, dois surtos de sarampo no Brasil, um deles registrado em Roraima, o outro no Amazonas. No caso da poliomielite, que é conhecida popularmente como a paralisia infantil, 312 municípios registram baixas de taxas de cobertura vacinal contra a doença. Os adultos não são o foco desta campanha, mas a regional orienta que eles precisam procurar as unidades básicas de saúde com a carteira de vacinação para confirmar se tem as vacinas em dia. A vacina contra o sarampo, na verdade, todos os adultos devem se vacinar. A vacina não é só assunto de criança. Então, na rotina das unidades de saúde, independente de campanha, os adultos até 29 anos podem estar procurando as unidades de saúde porque eles devem ter comprovadamente duas doses da vacina tríplice viral, que é contra cachumba, sarampo e rubeuna. Acima dos 30 anos de idade, até 49 anos, é indicado apenas uma dose. Porém, se a pessoa tiver isso anotado na carteira de vacinação, ele já está imunizado. Mas é sempre interessante procurar a unidade de saúde para fazer a avaliação do histórico vacinal. A campanha segue até o próximo dia 31.